A gente fala agora de racismo e injúria racial. A Comissão de Igualdade e Promoção Racial da OAB, o governador Valadares, acredita que o número de casos registrados não reflete a realidade vivida pelas mais de 30 mil pessoas pretas que vivem aqui na região. Os dados são impressionantes e a surpresa do levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, é que dos mais de 257 mil habitantes de governador Valadares, 31.213 são pessoas pretas. Em meio a este universo, apenas 20 casos de injúria e racismo foram registrados neste ano. Este ano tiveram denúncia de 20 casos, mas a realidade nós sabemos que não é essa. O racismo é enraizado na nossa população e sugere o que? Essa subnotificação. A população tem medo de represálias, enfim, se envergonha justamente dessas denúncias, dado que não tem o suporte necessário, talvez também da sociedade e de órgãos que deveriam acolher, muitas vezes desconfiam, muitas vezes não levam a sério aquela denúncia. Por isso a importância da conscientização e de discutirmos aqui justamente sobre esse tema. A vice-presidente da Comissão de Igualdade e Promoção Racial da OAB de governador Valadares explica as diferenças entre os crimes de injúria e racismo e orienta o cidadão sobre como agir caso seja vítima ou testemunha de um destes crimes. Ambos são crimes tipificados na legislação brasileira. O racismo, ele caracteriza pela exclusão e segregação da pessoa em razão da cor, raça ou etnia. Então, a pessoa fica limitada aos direitos dela em razão da cor. Exemplo, ela é excluída de uma entrevista de emprego, de uma vaga em razão da cor. Isso é o racismo. Por quê? Ele excluiu aquela pessoa motivada pela raça, pela cor. Injúria é mais para o indivíduo, direcionada ao indivíduo. São ofensas, comportamentos disfarçados de brincadeiras, piadas, sutis, mas que têm um fundo preconceituoso. Então, hoje, a injúria é equiparada ao racismo justamente porque na internet isso é muito popular. As pessoas ofendem as outras. Ao analisar comportamento e falam, é possível a gente identificar se existe alguma forma de discriminação direcionada a você ou o terceiro. Havendo essa discriminação, presenciando, denuncia imediatamente, ligue para a polícia ou vá a uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. É muito importante essa denúncia. Enquanto a população preta ainda luta diariamente pelo respeito, valorização e igualdade perante a sociedade, os órgãos públicos seguem alertas e prontos para prestar todo o apoio necessário para mitigar os números de casos e apoiar as vítimas. Quem pratica este crime está sujeito à prisão. Ano passado, 2023, foi equiparado o crime de injúria racial com racismo. Ou seja, ambas as penas hoje são imprescritíveis e não cabem fiança. Então, quem hoje for denunciado, enfim, por um desses crimes, vai responder pela pena de dois a cinco anos de reclusão. Além de, hoje, esses crimes são de ação penal incondicionada. Ou seja, o Ministério Público de Ofício pode realizar essas denúncias, sendo dispensável a representação do ofendido. Que aula da advogada Bárbara Pérez, viu? Muito bom.